E aí galera, mais uma vez aqui o Doval Magrini do canal do YouTube mais forrozeiro do estado do Tocantins, NED Produções de Vídeo, falando diretamente aqui do Chapadão Clube. Mais um vlog pra você aqui, pra mostrar pra você. Nós estamos aqui na altura do quilômetro 38 da TO222, que liga a Araguaína ao município de Filadélfia, mais precisamente aqui no Chapadão Clube. Você tá vendo aí, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, esse aqui vai ser o local que vai ser realizada a 16ª edição do Encontro dos Sanfoneiros. E você é o meu convidado especial. Olha, esse ano muitas novidades aqui no canal, porque nós vamos estar fazendo a cobertura desse grande evento, dos forrozeiros que vão estar se apresentando, e esse ano, mais uma vez, Serjão da Cordeão vai estar se apresentando aqui, hoje na noite de sexta, e você vai conferir tudo aqui no meu canal, todos os detalhes dessa grande festa. Você é o meu convidado especial. Ah, não se esquece, gente, olha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, liga lá o sininho, viu, pra você ficar por dentro dos melhores forrozeiros do estado do Tocantins. Não esquece de dar like, viu, dá like pra ajudar no canal, viu. Valeu, galera, daqui a pouco a gente volta. Valeu, valeu.